A CIDADE NO BRASIL Entrou no lixo, está procurando lixo. Vamos tentar ajudar. Claro, né? O que é boneco? Hein, menino? Vem cá. O que está fazendo? Você vai precisar da ajuda nossa, com certeza. E, rapaz, vamos arrumar comida para você. Banho, comida, tudo o que você tem direito. Tudo o que você tem direito. Tudo o que você tem direito, bonitão. Vem cá, vem cá. Isso. Está todo sujo. É bonitão, baixinho. Ele entrou aqui, eu estou tentando pegar ele. Depois de uns 20 minutos tentando resgatar esse cachorrinho, ele está um caco, cheio de nó, medroso. Olha o rostinho dele, vai ter que fazer uma tosa completa. Mas a gente conseguiu. Essa semana foram alguns resgates mal sucedidos, mas graças a Deus ele confiou no Mauro e deixou ele pegar. Como é que foi? Aí ele veio, passou por baixo da lixeira, estava dentro da lixeira. Aí ele passou por baixo para sair, eu fui fazendo carinho, fui pegando, fazendo carinho. Ficou bonzinho, não é assim? Tadinho. Ficou segurando, não deixei ele fugir. Agora já está aqui. Ai, que lindo. É isso aí. Tem que ajudar. Quando a gente vai ver, já está em casa, já está no colo. A gente só não resgata quando eles realmente não aceitam. O que às vezes acontece. Né bebê? Você é bonzinho. Ai. Já? Cansei. Agora vamos ver como esse menininho se comporta, né filho? Não tem nada. Não tem nada de ruim. Só coisa boa. Vai ganhar aguinha, papá, muito bem. Ah, você é bonzinho. Calma, vai ser bonzinho. Vai ter que fazer uma tosa total, porque dá uma judiação só. Olha a água, amor. Ai, que pecado, meu Deus. Ai. Vai, papá. Dá aquela ração úmida que está aí no kit. No kit. Peraí, vou buscar. Bifinho ele come, ele é um amorzinho. Agora aqui, isso aqui ele vai devorar. Imagina. Ração úmida. Ai, meu amor. Ai, que gostosinho. Ó, mostra como ele está cheio de nó aqui. Ah, está todo ferrado. Vamos ter que tosar, mas é bom registrar como é que ele é peludinho para a pessoa saber, né? O que ela está adotando. A gente tem esperança dele ter alguém procurando por ele alguns dias, a gente vai procurar nas comunidades e tudo, mas... Não sei não. Ele está bastante tempo na rua. Ele está bastante tempo na rua e bastante tempo com o cuidado, porque esse monte de nó... na carinha dele, a carinha dele está cheio de nó, é uma judiação. Ó, estou pondo a mão na comida, nunca me viu na vida e tudo bem, está de boa. E olha aqui a ração úmida. Ele é bonzinho. Vamos chamar a mãe por mais. Espera aí. Muito, até não aguentar mais. Pode papar. Agora a gente vai dar ração, vai dar medicamento contra a pulga, que é o procedimento normal e o vermesco. A primeira coisa que a gente faz, vai ter que tosar ele e aí vamos divulgando para ver se alguém abre o coração para esse povo. Aparentemente ele é muito dócil, muito dócil. Eu pego o bifinho da mão do Mauro, venho no colo do Mauro, mesmo com medo. Eu passei a mão dele, ele fugiu, mas não me atacou. Nossa, tá de judiação. A carinha dele está cheia de ração úmida agora, que dó. Os nós, ai que dó. Depois eu filmo a carinha dele, como é que tá. Como é que alguém tem um bicho para deixar desse jeito? Não, ele estava na rua, ele fugiu, foi abandonado, né? Faz muito tempo, porque olha os nós da carinha dele. Ninguém pegar e ajudar, né? Pois é. Não, ele é medroso, ele fugiu da gente também. A gente precisou de bastante insistência para conseguir ajudar ele. Mas pelo amor de Deus, gente, vai. Olha isso. Ai, tá lambendo minha mão. Santidão, gente. Olha que coisinha mais fofa do mundo. Ah, para quem comeu ração úmida agora. Mas ele tá com fome, hein? Olha, ele devorou, tadinho. Ah, você é sem vergonha. Olha que coisinha. Olha que coisinha. Olha que coisinha. Olha que a gente mistura com mais um. Ele gostou da ração. Agora, agora tá comendo. Ele tava com muita fome. Beber água, ele ainda não bebeu, né Mauro? Eu acho que sim. Ai, eu não vi. Ai. Na carinha dele é o que mais faz a judiação. É. Ai, tadinha. A água cheia. Não sei se deu pra ver. Ah, eu tirei várias, filha. Agora, vamos dar mais papá pra você. Tonto. Uma emédia agora. Isso aqui foi só pra mostrar que a vida é boa com a gente. A vida é boa. Muito boa. Por ração seca. Tonto. 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 O bifinho ele come, ele é um amorzinho, agora isso aqui ele vai devorar, imagina, maçã úmida. Ele é um amor. Mãe, que gostosinho. Olha, mostra como ele está cheio de dão para aqui, vamos ter que tosar, mas é bom registrar como é que ele é peludinho para a pessoa saber o que ela está adotando. E depois do banho e tosse está simplesmente irreconhecível. Vem cá, vem cá casulhão, vem cá meu amor, muito bem você, tadinho, agora está bonitinho, dá para ver até que cor que você é, muito bem. O Zinho tomou banho para a gente é como se ele fosse outro cachorro, parece que a mulher do pet shop deu outro cachorro para a gente. Gente, ele é cinza e branco, parecia o que, marrom e cor de sei lá o que, cor de encardida. Gostou da caminha, que lindo. Ai, que fofura, já está feliz. Gente, ele está tão grato, ele passava mal as bocadas, viu? Porque do jeito que ele está feliz. Ai, que delícia. Ele já volta para a caminha, que delícia. Dormiu a noite todinha hoje. Deu um pouco de trabalho ontem à tarde, assim que ele chegou. Tapa devagar. Deixa ele comer. Ai, ele comeu tudo. Ai, ele comeu tudo, tadinho. Mas... E aqui, pastiga. Oh, querido, também comeu tanta porcaria por aí, né? Comeu tanta porcaria. Ficou tão lindo o tojado, gente. Ganhou uma roupinha, bem bonita, para ficar quentinho. É outro cachorro. Olha a carinha dele. Olha a carinha dele. Ai, ele é muito querido. Ele está tão feliz. Mas está tão feliz. Está tão feliz. Está tão feliz. A gente está testando ele com o gato, para ver como é que ele reage. Ó, a chazinha está lá, que é a melhor, que a gente mais usa. Também não incentiva, né? Mas ele nem ligou, né? Ele não liga muito, não, né? Que dó. Curiosidade comum. E a outra perigosa. E tem outro perigosa. Coração Vai no sofá! Ficou? Tá todo mundo cansado. Para mais? A proteína, guida, Legenda Adriana Zanotto